Fala Alex, como estão senhores? Estamos aqui em mais um vídeo sensacional para falar para vocês um pouquinho hoje de crafting. Crafting do bowl, a gente vai mostrar basicamente, são três versões aqui para você usar na tua Explosive Arrow e obviamente ter aí, pagar muito mais barato, tá? São bowls caríssimos, que a gente vai chegar num bowl caríssimo aqui que você vai fazer ele muito, 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 muito mais barato do que você comprar, tá? Obviamente se você não for um cara azarão, né? Pelo amor de Deus, vamos lá dar uma olhada aí na tela do Craft of Exile. Chegando aqui no Craft of Exile, galera, cara, coisas muito, muito, muito importantes aqui, a gente precisa nos atentarmos, tá? Primeiro é, as duas primeiras versões a gente vai fazer numa base de short bowl. A primeira versão, versão inicial, segunda versão, a versão midi, que vai atender muito o custo-benefício, se é uma versão muito boa, que vai te levar para muito longe, tá? E uma terceira versão para quem quer fazer aquele bowl fino, 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 o bowl, o melhor bowl aí possível para a tua Explosive Arrow, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nesse primeiro é muito simples, não tem migué nenhum, é basicamente você vai chegar aqui, vai pegar uma Dread, você pode pegar uma Shrieking, tá? Então, não precisa ser a último tier, a Shrieking já atende, não precisa ser a Daphne, e você vai bater aqui e vai procurar alguma coisa, a gente já encontrou ali um Attack Speed, esse bowl, do jeito que ele está aqui, ele já andaria, tá? Obviamente que o ideal é você ter ali acima de 10%, pelo menos, de Attack Speed aqui na primeira versão, tá? Então, você poderia pegar aqui um Flat Gold, Flat Lighting, tomar muito cuidado para não pegar o Flat Fire, porque acaba com a nossa build, tá? Então, é isso aí, aqui a gente pegou, mas está travado o sufixo, né? Então, basicamente um sufixo aberto, esse daqui, por exemplo, craftaria aqui um Attack Speed, que já rodaria bem, a gente conseguiria chegar nos tier 16, muito tranquilo, desse jeitão aqui, tá? Short Bowl, a cartinha Porcupine, você juntando 7 delas, acho que é esse o número certo, você consegue montar esse bowl já 6 linkado, então um bowlzinho que, primeiro, segundo dia de liga, estava 40, 45C ali, então estava bem barato, o bowl já linkado, então você faz isso aqui, já está prontinho, faz um craft da Attack Speed na bench, né? Você vem aqui na tua bench e crafta um Attack Speed para fechar com chave de ouro, tá? Crafta aqui os 13% para fechar com chave de ouro aqui, isso aqui, primeira versão, primeiro bowl da liga é esse aqui, obviamente se você quiser um antes desse, o Storm Cloud é o primeiro bowl da liga, tá? E aí depois você pode vir para esse aqui que vai te atender por um bom tempo aí, você consegue chegar nos tier 16 tranquilamente com esse bowl aqui, tá? Segundo bowl, segundo bowl aqui, de forma simples, prática e fácil, vamos lá, short bowl de novo, é um short bowl level 50, né? E a gente vai como aqui? Aqui a gente vai fazer, a gente vai pegar de novo a nossa essência, essa essenciazinha Dread e a gente vai bater ela até pegar um Attack Speed legal, né? Então aqui a gente procura por um Attack Speed interessante, né? Aqui a gente pegou 13%, tier 3, né? De 11 a 13%, é ok, tá? Mas nesse jeito aqui não funciona, tá? Então o que acontece? Eu preciso ter minimamente dois sufixos, tá? Se eu não tiver dois sufixos, eu corro o risco de bater o Exalted no sufixo e não no prefixo, então esse é o problema, tá? Então ali você pode usar uma besta que troca prefixo para sufixo, para tentar fazer essa troca, mas vamos procurar aqui o Attack Speed, do jeito que está aqui está perfeito. Então eu tenho dois prefixos, eu preciso no mínimo ter um prefixo aberto, então aqui como é que está? Eu tenho dois prefixos, dois sufixos, está perfeito, ainda tem um Code Flat ali que vai nos ajudar, dá um daninho a mais, então está sensacional, do jeito que está aqui, chuchu, beleza. Então o que a gente vai fazer agora, tá? Obviamente que aqui o Attack Speed, quanto mais alto, melhor, né? Isso é fato, tá? Então a gente vai fazer aqui de forma muito simples, a gente vai dar um Cannot Bro, a gente vai lá na nossa bench, isso aqui no Carblade tem esse Craft, no Carblade, se eu não estou enganado, mas dá uma conferida, dá uma conferida, mas provavelmente é no Carblade, tá? Se você não tiver, pede para um amigo seu dar uma ajudinha, tá? Então o Crafty cannot roll Attack Modifiers e dá um Exalted aqui, deu o Exalted e a gente garante o mais um, fica mais um, mais dois, aqui a gente tem um Codezinho ainda que está bem interessante, que vai dar um daninho para a gente, a gente está, cara, pronto, a gente só remove isso daqui depois na bench, e a gente faz um Fire Damage, a gente faz um Crafty de Fire Damage na bench também aqui de 20%, e esse Ball aqui, ele vai entregar tudo que a gente precisa, a gente vai conseguir matar o Uber com ele, a gente vai fazer, cara, basicamente tudo, obviamente que assim, esse Attack Speed aqui, eu não usaria, tá? Mas dá para usar, dá para usar, eu gosto a partir do Tier 2, tá? Mas esse Attack Speed está dentro aqui, vai dar para você usar tranquilo, vai dar para você ir muito longe aqui com esse Ballzinho, tá? Obviamente ali, qual que é? Ah, eu quero melhorar esse Ball, mais essência, procura um percentual de Attack Speed melhor, fechou o sufixo, anul, né, você usa anul ali para poder remover um sufixo ou um prefixo, caso você tenha três prefixos, você vai ter que dar um anul para tentar tirar o prefixo, errou, repete o processo, tá? Então esse daqui não tem mistério nenhum, bem simples, bem fácil. Agora, a versão Endgame, como que eu faço ela? Como que eu grafito ela? Ah, muito simples, aqui a gente precisa de uma outra base, uma base muito barata, tá pessoal? Então, é uma base que eu, cara, você vai pagar na casa de 2C, obviamente você vai ter que linkar ela, porque linkar é a parte cara, então você vai ter que pegar um Thicket Ball, e aí você, aqui nesse Thicket Ball, você vai pegar, obviamente tem que pegar um item level legal, para você conseguir ter esse mod, que é o Ball Gems aqui, ele é prefixo, então é esse daqui, ele é level, então a partir do level 64, que vai poder aparecer, então base por Compile, você não vai achar aqui, com esse Fracture, então por isso a gente coloca o Thicket Ball, então seria basicamente isso daqui fraturado, você tem duas opções, aí fica a teu gosto, você pode tanto pegar, a questão de você vir na essência, tá? Perdão, na essência, cadê a essência, peraí, deixa eu só dar um, a gente pode ir tanto com essências aqui, então a gente pega, a nossa, a gente vai usar Zill, então a gente pode bater até 18 de Attack Speed, a diferença é essa, na essência a gente bate até 18, e na Alteration, na Alteration, a gente consegue bater mais Attack Speed, então se você for por Alteration, aqui você consegue bater até 19, então se você for assim, o esquema é, você bateu, vamos supor aqui, bateu, do jeito que está aqui, a gente tem que tirar os mods, e deixar só o Attack Speed, desse jeito aqui, do jeito que a gente fez, está pronto, aqui está basicamente, praticamente, basicamente pronto, né? Então, aqui a gente vai ter que fazer um Craft, de Multimod, a gente vai deixar os dois ali, faz o Multimod, e um Cannot Roll Attack, Cannot Roll Attack, depois disso, simplesmente, dá um Exalted, a gente pega um mais um, mais dois, a gente tem o Attack Speed ali, prontinho, aí aqui a gente vai ter que, obviamente, remover, os nossos mods, né? Então a gente faz aqui, a remoção, do Cannot Roll, mete o Multimod, então a gente coloca, de novo, o Can Have Up To Three Crafted Modifiers, que a gente pode craftar, mais dois modificadores, e aqui, é fácil demais, aqui a gente faz um Fire Damage, aqui a gente faz Fire, Cadê aqui o nosso Fire Damage? Cadê nosso Fire Damage? Vamos lá, vamos pegar aqui na mão, porque, já que o filtro ali, tá nos trolando, a gente vai pela, pela, pela mão aqui mesmo, peraí, que nós vamos ver aqui, é o Gain, é que é Gain, Fires Extra Kales, é por isso que não tá, então aqui ó, então o prefixo que a gente coloca, é o Gain, é o Fire Damage, as Extra Kales, e a gente coloca aqui, um Fire Damage agora, Overtime Multiplier, da Bente aqui, que são os 20%, então, esse aqui seria a versão, chuchuzinho, a versão Ultra Endgame, do nosso Bowl, você vai gastar aí, cara, muito provavelmente, o que, são dois, são dois multimods, são quatro, Cannot Roll Attack, cinco, mais o Link, duas, três Divines, vai dar uns oito Divines, mais ou menos, você vai gastar pra fazer, esse Bowlzinho, desse jeitão aí, tá jóia? Então, é um Bowlzinho sensacional, usei ele por muitas ligas, a Explosive Arrow é uma build, que eu já faço há três ligas aí, então, é um Bowlzinho, muito, muito bacana, mas obviamente, você tem as outras versões, outras opções, que eu deixei aqui no vídeo, para os senhores, fechou? Galeria, muito obrigado, queria agradecer demais, aqui a presença de vocês, queria agradecer a força, que vocês estão dando, aqui no nosso canal do YouTube, por gentileza, inscreve aí no canal, dá uma forcinha pra gente, pra gente bater, os dois mil inscritos, então, essa daqui é a nossa meta, pra essa liga, então, nos ajude a chegar nessa meta aí, tá? Se esse vídeo aqui, bater, 150 likes, eu trago mais um vídeo, sobre crafting, então, obviamente, todos os vídeos aqui, de segmento, é vídeo de build, a gente pede um like, é vídeo de crafting, a gente vem com outra meta, de like, pra trazer mais vídeos, e eu saber que vocês estão, curtindo de fato os vídeos, e pra gente continuar, trazendo esse conteúdo aqui, tá jóia? Deixa aí no comentário também, o que que você quer aprender, e a craftar, tá? Um abraço pra você, valeu, falou, fui, exiles! E aí, E aí, E aí,